Pra representar o povo, trabalhador Pra trazer projeto novo, é batalhador 9090 Rafael Moda, pra fazer a diferença e pra renovar 9090 Rafael Moda, é o federal do RN, pode confirmar Tem coragem, tem, é um jovem de atitude Para cuidar da família portiguar Tem caráter, tem, veio pra fazer o bem 9090 eu vou votar 9090 Rafael Moda, pra fazer a diferença e pra renovar 9090 Rafael Moda, é o federal do RN, pode confirmar 9090 Rafael Moda, é o federal do RN, pode confirmar 9078 Rafael Moda, é o federal do RN, pode confirmar 6058 Rafael Moda, é o especial ao RH, para o RD, pode confirmar